Música Dá oi Isa! Oiê! Tô comendo! Tá me desestassando sorvete E a gente saindo pra praia! Uuuuh! Vamos a la praia! Vamos a la praia! Oh, oh, oh! Música Pegamos em Belly Boone Aqui está a Isabela E a Tamiz A Tamiz está disfarçada pra ninguém reconhecê-la Sim Porque senão é muito autógrafo Vamos procurando um lugar pra comer Tem cara de hambúrguer aqui Tem cara de quebadas Adoro E aqui é um mercado que a gente vai comprar Cerveja e farofa Ah! Louca! Achamos um canto aqui É uma caverna Eu aqui ó Só de O nezinho da Penis Cara! É MUITO gelado! Nossa! É MUITO gelado! Como aqui agora? Tá gelada! Não, já agora esquentou Tá bom Esquentou? Ah, esquentou Então... Música Gente... A gente acabou de sair da praia Mas a gente não saiu da praia, entendeu? Repara de tirar a sala de mim Isabela A gente subiu aqui Num tipo um... O que que é isso gente? Alguém me fala O que que é isso? O que que é? Tipo... O que é isso? Vamos tentar descobrir Agora Mas é uma onda bem bonita E é aqui Olha Espero que esteja ajudando pra ver Exerci meu cabelo E está tudo bagunçado E está tudo bagunçado E eu não sei o que que é isso Alguém me fala O que que é isso? Era eu Castle green Castle green Castle green Isso aqui, ó Castle green Castle green Ballyburnian castle Agora a gente está entrando nessas ru... Oi! O que que é isso? A gente está entrando aqui nas ruínas De um castelo É isso amor? A ruína de um castelo? Isso é É... Deixa eu virar pra cá Mostrar a vista que tenho aqui pra vocês Quero que é isso? Então... Viá que a gente tá no canal O que é isso? ... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto